E neste ano, mais brasileiros procuraram a Polícia Federal para emitir o passaporte. Um levantamento mostra que até o dia 23 de dezembro, foram emitidos mais de 2 milhões de novos documentos, um recorde no país. A média por mês foi de 190 mil passaportes. E vale lembrar que desde o início deste ano, o passaporte comum brasileiro passou a ter validade de 10 anos.